Finalmente saiu o trailer completaço de Ultraman Rising, ou como vai ser chamado no Brasil, A Ascensão, Ultraman A Ascensão, que é essa animação aí, está sendo produzida há muito tempo e vai estrear agora finalmente com a data cravadíssima para a Netflix, 14 de junho para o mundo inteiro, incluindo o Brasil, por isso que saiu inclusive o trailer dublado no YouTube da Netflix, tem o trailer dublado e só isso, a Netflix está fazendo questão de fazer zero divulgação desse material, mais uma vez não entendo o porquê, mas não tem nenhuma rede social somente no YouTube, que é uma questão de protocolo, porque a Netflix divulga para o mundo inteiro, cada um ali no seu idioma, e o Brasil não está fora, já está inclusive dubladíssimo, por isso que eles fazem essa divulgação via YouTube. Fora isso, nada de divulgação, daí não faz sucesso Netflix, e a culpa é de quem assiste, sendo que as pessoas nem sabem que está no ar o negócio. Pô, Netflix, vamos crescer igual a Ultraman, cresce, pô? Não é hora de brincar! E esse trailer saiu dublado, e eu não vou comentar sobre a dublagem aqui, porque muitas vezes o trailer dublado não contém as vozes que vão direto para o filme, quer dizer, às vezes a gente vê um trailer que tem umas vozes e no filme tem outras vozes, então nesse caso aqui, eu vou deixar e depois eu faço um pente fino, faço uma passagem ali por toda a dublagem, pode ser, até porque não saiu a lista oficial, é bom que a gente espere a lista oficial. Mas dá para comentar aqui vozes originais já divulgadas, tá? Olha só, Yuki Yamada vai ser o Ken Sato, o protagonista, Fumi Yuko Hinata vai interpretar o Professor Sato, que é o pai do protagonista, e Akari Hayami vai ser Ami Wakita, que é uma jornalista que aprofunda ali seu relacionamento com o Ken, segundo a sinopse liberada pela própria Tsuburaya. Inclusive essa moça aí está em muitas partes do trailer, eu já vou mostrar isso para vocês. Mas olha só a pérola que está aparecendo aqui, Hiroko Sakurai, a própria Akiko Fuji, que é da série original lá, da Patrulha, a menina da Patrulha de Ultraman de 1966, vai ser a mãe da Ami, que é essa jornalista que eu comentei. Demais, olha ela gravando essas cenas liberadas pela produção, demais, emocionante ver ela de novo atuando ali em Ultraman. Isso me faz empolgar ainda mais para essa obra, vocês sabem que eu sou fãs da franquia, minha franquia preferida, e mesmo que seja uma obra bastante mais infantil, como está claramente aí, eu já comentei isso em outros materiais, aliás, tem outros materiais aqui no canal, tá? Tem bastante material já liberado aqui e nas outras redes sociais do Tokudok, diferente da Netflix, que tem bastante coisa já sobre esse filme. Fica a dica, eu deixo tudo na descrição para vocês, tá bom? A sinopse, vamos lá. Tóquio foi assolada por uma onda de ataques de monstros, então o astro do beisebol, Ken Sato, não teve outra opção a não ser voltar para casa e assumir a identidade de Ultraman. Voltar para casa, no caso, é porque ele estava em outro lugar, que ele é jogador de beisebol, então ele voltou para a cidade natal dele. O desafio toma proporções épicas quando ele precisa cuidar de uma bebê kaiju, chamada Emi, que tem mais de 10 metros de altura e ainda por cima cospe fogo. Nesse cenário inusitado, Sato tem que deixar o ego de lado para conciliar a carreira e a paternidade, tudo isso enquanto protege a pequena gigante, a monstrinha, né? Das garras de terríveis vilões. E esses vilões eu quero comentar aqui, porque eu já tinha mostrado em outros vídeos, mas aqui dá para ter uma noção de como vai ser esse vilão principal aqui. Bom, além de cenas que a gente já tinha visto nos teasers e outras imagens liberadas pela Tsuburaya, nesse trailer tem muito mais coisa para comentar e tem muitas cenas novas, tá? Inclusive eu estava falando da mãe que aparece ali, da jornalista, né? A Ami Wakita, ela aparece muito, né? Essa mãe aí, que está falando no telefone, é ela, está na cara que ela vai ser uma peça-chave para o filme ali, além do quase par romântico do Ken Sato, segundo a sinopse. Essa mãe aí que eu estou falando é ela que aparece aí, falando no telefone, brincando com a criança. Essa cena que o pessoal está correndo ali na rua, ela já aparece. Ela aparece em outra cena, correndo do lado da mãe dela, fugindo da monstrinha. Inclusive, no pôster tem a mesma cena que ela está correndo ali na rua, quando o Ultra está segurando o Neronga ali, e eu já quero falar isso, estão eles ali bem pequenininhos do lado do carro. E na primeira foto, a primeira coisa que foi divulgada nesse filme foi essa foto aí. E ela já tinha sido mostrada, ela com o filho, vendo os olhos do Ultraman através da janela. Como eu já comentei muito sobre esse filme, já fiz outros vídeos, eu vou meio atentar aqui a falar um pouco dos easter eggs que eu vi nesse trailer, tá? Bom, vamos colocar aqui as cenas que já tinha falado do outro? Se a gente pega essa cena, dá pra ver algumas coisas, ó. Tem o restaurante do Moroboshi, que é o personagem protagonista de Ultraseven, bem nesse letreiro aí. Mais pra cima, o Banco Eiji Tsuburaya, e tem várias placas como essa durante o trailer todo, e durante o filme vai ter com certeza. Ali tem uma placona do Ben Larr, que é o monstro do primeiro episódio, do primeiro Ultraman. Ali, Antlar Coffee. Antlar é do episódio 7 do primeiro Ultraman, monstro clássico. E do lado, Dada, que é do episódio 28 da série original. Na outra cena, tem mais um anúncio do Banco do Eiji Tsuburaya. Do lado, é tipo aquela mebinha ali, tá escrito Shannon, Shannon Tindall, que é o cara que idealizou toda essa produção, então o cara se auto-homenageou no trailer, no filme. Esse azul aí eu não consegui pegar, tá difícil de traduzir, não consegui. De verdade, tem outras placas que estão bem difíceis de traduzir, tá? Eu vou mostrar aqui o que eu consegui pegar e conseguir encontrar as referências. Tem placas que talvez nem sejam referências, tá? Na cena seguinte, quando as mulheres estão correndo da Amy, tem alguns outros easter eggs legais. Tem um set ali, obviamente, Ultra Seven, não tem como esconder. Embaixo tem um cachorrinho, que eu desconfio que seja alguma coisa, mas eu não consegui trazer aqui, tá? Você tem os olhos ali melhores que o meu? Você deixa nos comentários, pode ser? Do ladinho ali, temos o Ant-Larkoff, uma vez mais, né? Do episódio 7, que eu já comentei. Atrás dele tá escrito Nerongan. Do lado de lá da rua, Gaborah. Gaborah também é um monstro mega clássico da primeira série de Ultraman, lá do episódio 9. E do lado, Peguila. Peguila. E é legal porque, assim, tá escrito qualidade premium desde 1966. Por quê? Porque esse Peguila é um monstro de Ultrakill, episódio 5 de Ultrakill, que é a série de 1966 que precedeu o Ultraman. Veio antes. Legal demais. Eu amo essas coisas, vocês sabem, né? E na cena seguinte, quando o Ultraman já tá quase caindo ali, com o monstro levando ele pra lá, eu quero chamar muita atenção pra dois pontos aqui. Primeiro, ali na esquerda, nós temos o Kaijuzinho Busca, que é um monstro mega clássico da Tsuburaya. Tsuburaya usa muito ele, não só em produções, mas muitas vezes como mascote. É a carinha da Tsuburaya em vários eventos, em várias produções. Mas o principal ponto aqui tá entre aquele raio, tá naquele prédio vermelho, Kinjo. Kinjo não é ninguém menos que Tetsuo Kinjo, que é um dos principais escritores da série, do primeiro Ultraman, falecido em 1976, responsável por dezenas de histórias que são lembradas e revisitadas até hoje na franquia, e fora dela, o cara é referência e excelência quando a gente fala de séries japonesas. Tetsuo Kinjo merecidamente mencionado nesse prédio enorme e cheio de placas com o nome dele. E as referências não vão acabar não, vamos voltar um pouquinho, porque na hora que o Ken Sato tá falando no telefone, eu vou pausar essa cena, vou deixar aí pra vocês, tem um monte de coisinha pra gente pescar nesse cenário dele aí. Tem duas cenas, essa tá mais clara, tá? Vamos da esquerda pra direita? Dá pra ver ali o monstro Gomorra, que é do episódio 26 do primeiro Ultraman. Do lado, o Alin Baltan, do segundo episódio da primeira série. Vou saltar pro outro lado da mesa, temos ali o Neronga do episódio 3 da série clássica, que já tinha aparecido na placa, e é um dos monstros desse filme também, né? É com ele que o Ultraman luta várias cenas ali, que ele tá segurando o Neronga pra não atingir a família, tá caindo na frente da placa do Tetsuo Kinjo, então este é o Neronga, o monstro clássico, uma vez mais retornando pra outra, outro filme, outra produção de Ultraman. Agora, o que me deixou muitíssimo curioso aqui é o seguinte, temos dois Mechas, dois robôs gigantes de Super Sentai aqui, esse da direita e o da esquerda são robôs gigantes de Abba Ranger. Abba Ranger que é a série de 2003, agora por quê? Cara, o Shennel Tindor deve ser muito fã de Abba Ranger, não é possível, porque ter dois robôs em cima da mesa, o Ken Sato é, mas o pessoal da produção com certeza é também. Vamos ver se ele se manifesta em algum momento sobre isso. Ultraman faz o seu trabalho! Eu tô fazendo... Bom, finalizadas as referências, ou quase isso, se a gente vai pro apartamento da jornalista ali, do par romântico, do protagonista, a gente vê que na sala, enquanto ela tá no telefone, tem muitas pinturas e vários desenhinhos e pinturas de Ultraman. Tem um quadro Ultraman na esquerda ali, tem um desenho de criança lá em cima, tem uns bonequinhos de Ultraman em cima na mesa, e a criança passa vestida de Ultraman. Quer dizer, o moleque ficou tão doido que o Ultraman salvou ele, que o Ultraman tá tomando conta da cidade, que o Ultraman voltou, né, que a gente tem que lembrar que ele é um jogador de beisebol e estava fora da cidade, que o moleque está endoidecido, tá alucinado e tem muita coisa de Ultraman por isso. Com certeza, ela não faz ideia de que o Ken Sato é o próprio Ultraman, e isso talvez seja revelado lá no fim do filme, ou fazendo parte do plot ali da história. Então, porque ele inclusive liga pra ela e fala como é que você faz pra cuidar de uma criança? Então, obviamente que ele não vai falar estou cuidando de um bebê monstro. É estranho ele ter falado isso porque a mulher vai ficar louca com ele, né? Então a criança desenha um coração, desenha a mãe, desenha bichinhos e desenha Ultraman. Como você consegue conciliar tudo? Trabalho, filha... Sinceramente, não é fácil. Eles parecem monstrinhos de vez em quando. E além do monstro principal, o que aparenta ser o monstro principal, mas estamos sendo enganados, que é esse bicho enorme voando com essa asa aí, que é o que tem o bebê que o Ultraman tem que cuidar, esse bicho não vai ser o monstro oficial do filme, não. Apesar de temos ali o Neronga, que eu já comentei, e também o Bemlar, que é do primeiro episódio de Ultraman, também aparece aqui soltando esse raião pela boca. Tudo isso é pra enganar a gente. O principal problema desse filme vai ser este senhor aqui, o Doutor Onda. E ele já traz na vestimenta umas belas referências. Repara que a roupa dele é uma mistura entre os uniformes das patrulhas do primeiro Ultraman e de Ultraseven. O primeiro Ultraman tá muito claro, esse laranja aí é a cor do uniforme da patrulha científica, da SSSP, ou da SA, depende da versão da dublagem que você viu. Mas o formato do uniforme lembra muito, é quase que igual ao da patrulha de Ultraseven. Legal, né? Umas belas referências aqui. E também lembra demais a de Ultraman Mabius. O pessoal da patrulha de Ultraman Mabius usava uma roupa muito parecida com essa. Quer dizer, temos muitos pontos a costurar só por conta dessa uniforme dele aí, do Doutor Onda. Muito legal. E ele é o real problema desse filme. Ele é o cara da patrulha e a patrulha tá meio que contra o Ultraman nesse filme aí. Não é possível, né? Como é que pode ser isso? Inclusive tem esse Mecha. No vídeo anterior que eu fiz aqui no canal, eu mostrei um pôster que tinha vazado numa apresentação oficial que eles apresentaram pra algumas pessoas, o primeiro filme, e tinha vazado esse totem com esse robô aí. Agora o robô aparece. E repara que o robô tem tipo uma asa atrás. Ele abre e solta uns mísseis ali. Lembra mais ou menos ali King Joe também, que é um monstro robô clássico ali de Ultrasaven, apesar de ser inimigo e também já foi amigo em outras séries, né? Já foi Mecha. Mas lembra bastante o King Joe. Não foi revelado o nome ainda, mas ele tem essa espada de luz aí. Esse vai ser o grande problema que o Ultraman vai ter que enfrentar. A patrulha e esse robôzão gigante aí. Porque a gente vê, inclusive, a base, né? Ele tem aquela robozinha lá, aquela bola robô que auxilia o Kensato, que auxilia o Ultraman. A gente vê em uma das cenas a base destruída. Ele tá saltando em direção ao mar e a gente vê a bolinha destruída ali. Quer dizer, o pessoal já foi atrás, invadiu a base dele, destruiu a base dele, inclusive a robô. Triste demais. Então aí ele ficou muito pistola e é nesse momento que ele vai lutar contra o Mecha com toda certeza. Caramba, bebês tem refuxo? Mas nem tudo é pancadaria. Tem cenas felizes nesse filme. Tem o Ultraman levando o bichinho nas costas, com o pai dele agarrado na marbatana ali. Tem eles brincando, dando a volta, correndo ali numa pista de beisebol. Tem algumas cenas legais ali da criança, tá? A mãe brincando com a criança, tirando o rainho enquanto fala no telefone ali na sala. Então tem algumas cenas legais porque esse filme não é para adultos, tá? Esse filme tá sendo muito focado em crianças. Eu venho falando isso há bastante tempo. Quem já viu os outros vídeos tá ligado, né? Olha o que eu já falei sobre isso. Se não fosse para atingir as crianças, eles não liberariam essa imagem com crianças e bichinhos e brinquedos ali no chão. Eles liberariam algo mais focado com caos, com destruição, com o Ultraman atacando o monstro, como é feito em outras obras da franquia, né? Então, claramente, é para um público que pode ser para o adulto, pode ser para o infanto juvenil, mas esse que tá mais ali para o mesmo para o infanto juvenil. Aí você fica pensando, ah, então vai ser um Ultraman meio água com açúcar, né? Não é um produto focado nos adultos, nos caras mais velhos que acompanham o Ultraman desde sempre. É uma vez mais para atingir um público novo que daí pode se interessar e ver os outros produtos de Ultraman já que estão rodando por aí. Então, provavelmente, chegue muita gente nova para conhecer a franquia e provavelmente tem alguns aí já, o pessoal mais chiita, o pessoal mais fechado. Gente, é para todo mundo, tá? Eles estão tentando isso. A Tsuburaya está expandindo o universo do Ultraman exatamente para atingir eu, você, criançada, o pessoal mais velho. É para todo mundo. E eu estou feliz demais porque isso faz acontecer que mais gente se interesse por Ultraman, mais gente veja, de repente, ver essa série e ver esse filme e ver a série atual e ver uma série próxima e atinja um público e amplia esse produto para que o Ultraman vire um Superman, um Mickey Mouse, um Godzilla e ainda assim mantenha a essência do que sempre foi o Ultraman. Porque isso eles não perderam. Pai, você já se preocupou do seu poder no seu bastante? E é legal de comentar que o Shannon Tindle já está falando isso há bastante tempo, né? Esse filme foi quase 25 anos para ser feito. Por quê? Porque ele já está produzindo isso há muito tempo. De uma outra maneira, essa primeira imagem que você está vendo é de 2001 e a segunda é de 2015, essa aí, Made in Japan, que era o título provisório antes de virar um filme de Ultraman. O Shannon Tindle, ele posta essas imagens nas próprias redes sociais dele. Essa terceira imagem aí é quase um Ultraman genérico olhando para uma esfera ali que seria o ovo do bichinho provavelmente, escrito Made in Japan que era o nome, né? Então, era uma outra imagem que ele postou quando ele fez a proposta para a Sony antes de ser um filme de Ultraman. Essa proposta foi comprada, ninguém se mexeu até que a Netflix abraçou e resolveu produzir e tocar para frente para sair no dia 14 de junho. Agora é só esperar. Ela precisa de você. Então é isso, não tem desculpa, não tem por que reclamar, a gente sabe que o produto não é para quem viu a primeira série de Ultraman. O foco aqui é outro, por isso que é uma animação, gente. Por isso que tem um bichinho em cordeirosa. Ninguém está estragando a infância de ninguém, não. Ultra original, franquia original continua ativa. Você que está reclamando, está acompanhando Ultraman? Você acompanha anualmente? Você está por dentro? Você está acompanhando? Tem outras obras, tem muitas outras obras de Ultraman para quem não quiser ver essa ou não gostar dessa. A gente sabe, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar deste trailer enorme, dois minutos e meio. Não acredito que tenha entregue tudo, acredito que é só uma base do que a gente vai ver no filme. O que me fez, ainda mais entendendo que é para crianças, é uma animação que é para ser volfinho, além de um pouco de pancadaria, me deixou ainda mais animado. Eu estou na pilha, eu quero muito ver, eu estou no hype, ansioso, não sei você, eu quero os seus comentários aqui no vídeo, pode ser? E cola nas redes da Netflix e fala, pô, mas não vai falar de Ultraman Rising, não? É lá, a gente tem que ir lá falar com eles, senão eles não vão entender. Está chegando agora? Se inscreve no canal que eu estou sempre falando de Ultraman, inclusive dessa obra eu já falei bastante. Segue nas redes do Tokudok, deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta que fale de Tokusatsu numa plataforma e a gente se fala nos próximos vídeos e muitas vezes por dia se tiver o Instagram instalado no seu celular. Passa lá que a gente conversa sempre. aquele abraço, valeu!